Hora de conversar com Felipe Killing, se você acordou agora, houve explosões em uma cidade iraniana chamada Sfaham. A imprensa americana, citando fontes do governo dos Estados Unidos, diz que foi um ataque de Israel contra Irã, mas nem Tel Aviv e nem Teirã confirmam nenhuma dessas informações. Por enquanto, só especulações, né, Killing? Bom dia pra você. Bom dia, Megali, Sheila Carly, a todos que nos acompanham. É pouco provável que Israel também assuma, né, Israel não tem mesmo o costume de falar sobre operações militares, inclusive não assumiu o ataque à área consular da embaixada iraniana em Damasco, na Síria, no começo do mês, que gerou a resposta iraniana no último sábado, com o envio de mais de 300 drones e mísseis a território israelense, e aí essa possível resposta de Israel ao Irã. Os Estados Unidos, por meio de oficiais, né, e a imprensa americana fala, foi um ataque de Israel. Oficiais iranianos afirmam que três drones foram abatidos nessa cidade de Sfaham. O governo iraniano também está estudando para saber se esses mísseis saíram de território iraniano, saíram de países vizinhos ou se eles saíram de território israelense. Mas a distância entre Israel até essa cidade de Sfaham é mais de 1.500 quilômetros. Então, pode ser que esses drones tenham saído de outros locais. De qualquer forma, tem muitas especulações. O primeiro-ministro do Reino Unido, Rich Sunak, diz que não é o momento de especular, ele vai tentar entender exatamente o que aconteceu, mas ele afirma que Israel tem o direito de se defender e pede também moderação. Israel tinha três opções depois do ataque do último sábado. Deixar as coisas como estavam, não responder. E isso o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que não iria fazer, que teria algum tipo de resposta. A outra opção seria fazer um ataque forte contra o Irã, com muitos mísseis e drones. E isso iria enfurecer os aliados americanos e europeus que pedem moderação, não querem uma guerra direta. Uma outra opção seria tentar calcular uma resposta, uma retaliação ao Irã. E, ao que tudo indica, foi nessa opção, no meio do caminho, para não demonstrar fraqueza. O Benjamin Netanyahu, ele inclusive é pressionado por políticos que formam o governo para que ele tomasse uma atitude dura. E essa cidade de Esfahan, ela tem uma importância estratégica para o Irã. Lá, tem uma planta nuclear. Ao que tudo indica, o alvo não foi essa planta nuclear. A imprensa iraniana mostrou, inclusive, imagens e afirmando que tudo está tranquilo por lá. Tem também bases militares. E, ao que tudo indica, uma dessas bases teria sido o alvo, mas sem dano algum. Segundo o Al Jazeera, oficiais iranianos afirmaram que, no momento, não tem nenhum plano para contra-atacar o Irã. Ao que tudo indica, também está querendo minimizar tudo o que tem acontecido. Israel não comentou, mas o ministro de Segurança, o Ben Gvir, que é um cidadão bastante polêmico, tuitou apenas uma frase, dizendo fraco, fraqueza. E aí, a imprensa do Irã está usando isso, falando, olha, os próprios israelenses estão se zoando. O Ben Gvir é um cara mais linha dura, queria uma resposta mais dura, cobra Netanyahu por isso. Mas, ao que tudo indica, foi uma resposta para Israel. Falar, olha, a gente consegue atacar essa cidade que fica no centro do país, uma cidade estratégica, conseguimos chegar aí. E quer também ter a última palavra. O Irã disse que não iria aturar, tolerar, nenhuma represália de Israel, que estava com o dedo no gatilho. Mas, segundo esses oficiais, foi uma invasão pequena, sem muitos danos, e, no momento, não há plano para responder a esse ataque que aconteceu na última madrugada. Você sabe aquela história do sapo na panela? Que não sei nem se é verdade isso, que dizem que você vai esquentando água, o sapo não percebe que ele vai morrer queimado e acaba morrendo sem notar. Que horror. Você não tem a sensação? Essa eu não sabia disso? É, a Ju Rosa costuma usar essa expressão bastante, que ela é usada na economia. Eu não sei se é verdade. Se você coloca o sapo na panela e liga o fogo... Não façam isso. Não, jamais. A água vai esquentando, 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 o sapo não se liga e morre cozido. Se você joga ele na água quente, obviamente, ele vai pular. É, aí ele pula. Você queimar e pula. Isso, é, é. Eu, às vezes, me sinto como esse sapo na panela, porque a gente estava falando fora do ar. A China está chocada. Vou te contar mais uma de sapo fora do ar. Essa eu não vou nem contar no ar, porque senão eu vou incentivar crianças a fazerem. Não gosto. E é horrível. Perdi o trem de pensamento. Perdão. Ah, é. A gente estava falando fora do ar aqui. Ô, Killing, na época da invasão da Ucrânia, a gente começou a imaginar se aquilo não é o início do fim, o início da terceira guerra mundial, a guerra definitiva. Aquilo parecia catastrófico. E agora a gente continua com aquela guerra, somando-se a ela a pior crise que a gente teve no Oriente Médio nas últimas décadas. A iminência de uma guerra entre Irã e Israel. Cara, talvez sejamos um sapo lá e a água está começando a ferver e a gente pouco a pouco não está percebendo o quanto o mundo vai se tornando um lugar cada vez mais perigoso. Enfim, boa sexta-feira a todos. Bom salário. E talvez seja uma nova era de Israel e Irã atacando o outro abertamente, né? Porque o Irã sempre utilizava de milícias. É do resbolar, né? Exatamente. Então, ao que tu indica, talvez seja uma nova era dos dois países se atacando diretamente. Então, são duas potências militares e que têm aliados poderosos. De um lado, a gente tem o Irã com China e Rússia. Do outro, Israel com Europa e Estados Unidos. Aliás, o ouvinte aqui me perguntou de voos para a região, porque o espaço aéreo iraniano foi fechado. Neste momento, todos os voos estão operando normalmente. A gente pescou aqui um ou outro cancelamento de voos da Europa para Teherã. Então, como no Brasil não há voos direto para Teherã, se você tiver que fazer uma escala na Europa, dá uma olhadinha, confira aí com a empresa aérea. Melhor não ir para o Irã, né? Reveja essa ideia de viajar para o Irã. Mas é um país tão bonito. Mas não é momento. Mas agora? Não, mas às vezes é uma necessidade. O cara não está indo lá só para bater perna. Então, essa é a questão. É a hora? É, tem. Então, tá bom. Enfim, repense. Se não der para ir, se não der para repensar, não. Eu preciso ir ao Irã, até porque minha família está lá e eu quero ficar com ele. Sei lá. Confira com a empresa aérea, mas em geral está funcionando normalmente. Keline, bom trabalho para você. Até segunda. Valeu, até.